Põe aí um efeito Diz oi então pro vlog Essa é a minha melhor amiga Que linda isso Como é que vai ser o nome Dessa filha Carol Martilha Martilha Lindo o nome Bonito né E esse aqui vai ser o menino Calma aí deixa eu achar Mamãe Olha É uma raridade acontecer Vai ser isso Nós três juntas Opa Tô quase sem bateria agora Numa conversa Essa é a Ká E essa é a Isa Essas são as Isas Ká pra participar dessa conversa Você tem que ter um filtro Pode ser Pronto e simples assim Já é o final do dia Já é final do dia É oito horas da noite No sábado E eu tô aqui editando Jantando na frente do computador Claro que eu fiquei o dia inteiro fazendo outras coisas Podia ter editado Mas enfim Aí tem horas que a gente até Pensa assim Que diferença é que tá fazendo isso Na vida de alguém Por que que eu tô fazendo isso Na verdade eu não penso muito isso Porque eu realmente faço Porque eu gosto né Então vou continuar fazendo Mas aí agora recebi uma mensagem no Facebook Na página do canal Vivendo com Saúde Que é meu outro canal De uma pessoa da Angola Que me falou Carol, muito, 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 muito obrigada Porque aqui na Angola Não tem especialistas de endometriose Eu descobri endometriose Por causa da internet E ela falou Já fiz cirurgia Já tomei remédio E nada ajudou muito E depois que eu comecei a fazer a dieta Que você tá falando lá E segui as receitas Tudo mais Eu tô tendo muitas melhorias Nos meus sintomas Então muito obrigada E isso foi Comentários como esses Assim Esse não é o primeiro Mas esse é o primeiro Que foi de um Assim Da Angola Na África Você pensa Como né O poder da internet Eu não sei A gente nunca sabe Aonde que esses vídeos Estão chegando E como esses vídeos Estão afetando as pessoas Né E a gente espera Claro Que os vídeos Possam pelo menos Fazer diferença Na vida de uma pessoa Em algum lugar Desse mundo Mas daí quando a gente Recebe uma mensagem Assim Falando Né Que Comprovando isso É Não tenho palavras Mostrado Assim Não Você tá no caminho certo Tá fazendo O que tem que fazer Agora Tá Né Tá Enfim O que você tá fazendo Tá valendo a pena E eu fiquei super feliz com isso Vou até dormir melhor hoje Chega de editar Por hoje Porque eu estou cansada Só o meu irmão Só o meu irmão mesmo Pra fazer a gente acordar Às seis e meia da manhã Num domingo Chegamos no aeroporto O Sam A gente acabou de chegar E o Sam acabou de mandar uma mensagem Dizendo que ele chegou já também E que ele vai esperar As malas saírem Pra ver se a mala dele tá aqui Porque perderam a mala dele Ele chegou ontem em Amsterdã E não Não tava a mala dele lá Ai gente Eu não sei se Se vocês viram a saga dele Indo pro Brasil Eu vou colocar aqui o A saga dele voltando O link se vocês não viram Ele Enfim Foi um enrolo inteiro E quando ele veio pra cá Do Brasil Há dois anos atrás Dois anos e meio Também foi uma saga Ele ficou Dois ou três dias Viajando Porque perdia um voo E daí O outro era cancelado Foi uma história longa Assim Foi horrível E daí agora Voltando pra cá Perderam a mala dele Eu falei pra ele Sam Eu nunca vou querer viajar com você Porque Só pepino Só pepino Só azar Viajar de avião com o Sam Não é recomendado Tá feliz? Começa a sair um monte de gente Mas quem você tá esperando Sempre é o último a vir Vamos ver O Sam ainda não saiu Deve estar ainda esperando Vendo coisas da mala dele E a gente tá aqui Só esperando E a mala não veio mesmo? Não Beleza? Ela falou que eles mandaram Vai chegar Acho que hoje é tarde E daí eles mandaram Que bom Feliz Natal Cansadinho? Ó, um monte de gente Que mandou um beijo Um monte de gente Não sei mais o que Vocês viram, né? Quem mandou beijo pra gente Foi super bem entregue Nem sei quem foi Todo mundo que você imaginava Mandou Nossa, passou reto por mim Cuidado com o safado Nossa, ele vai fazer xixi Eu segurei ele um pouco Que saco Aqui Como? Aqui É muito lindo Agora você lembrou Agora você lembrou De mim, babu Pronto Da mami Da mami eu já tenho bastante O sammy com cabeça de pongo Jackson Hei Ele vai, ლ Seja Banana T humor Olha que bonitinho, hein? Fute boa da criança Tomate Vai lá, pão, que você consegue Olha ele Hum, é lindo 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 Nossa caminhada bem rapidinho Aqui pra casa Comer MAIS Ahahah E jogar um jogo E jogar um jogo Depois talvez veja um filme slab e dormir É Mas obrigada se vocês assistiram até aqui E eu espero que vocês tenham uma ótima semana A nossa vai ser ótima também Se Deus quiser E a gente se vê Amanhã? É, acho que amanhã Tchau Tchau, até